Quem põe o povo a saltar, a sorrir e a cantar, até o sol raiar? Quem põe a malta a dançar, a sorrir e a cantar, é os montes a raiar? Não há festa sem banda, com certeza não há. Estamos sempre nas festas, seja na Madeira, e até no Lindo! Vamos lá, que nem sabe? Vocês são lindos, mano. Muito obrigado a todo o coração. E quem põe o povo a saltar, a sorrir e a cantar, até o sol raiar? Quem põe a malta a dançar, a sorrir e a cantar, é os montes a raiar? Não há festa sem banda, com certeza não há. Estamos sempre nas festas, seja na Madeira, e até no Canadá, nem em qualquer aneal. Há muita romaria, nós queremos lá estar, para sentir e sonhar, e nos dar alegria. Há festa na aldaria, ou até na cidade, nós queremos lá estar, para beber e dançar. E para me atar, nós queremos lá. E para matar, nós queremos lá estar, para comer. Vocês são fantásticos! Quem põe o povo a saltar A sorrir e a cantar Até o sol raiar Para animar o arreial E pôr a malta a dançar É os Monte Real Não há festa sem bandar Com certeza não há Estamos sempre nas festas Seja na Madeira E até no Canadá Em qualquer arreial Há muita gente feliz Nós queremos lá estar Seja no Camissão ou no Porto Muniz Há festa na Algaria Ou até na cidade Nós queremos lá estar Para beber e dançar E para matar a saudade E nós vamos lá estar em cima E aí 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 Vamos agora filmar isto Está bem As palminhas Toda a gente lá em cima Vocês aí em cima também Toda a gente Quem põe o povo a saltar A sorrir e a cantar Até o sol raiar O tempo em a malta a dançar A sorrir e a cantar É os Monte Real Não convenceram Convenceu-te Miguel Renato convenceu-te Espera aí José Convenceu-te Não, não É a primeira vez Que alguém ouviu o José Falar no microfone José convenceram-te Não Que nem sabe De ser mais Atenas palminhas lá em cima Toda a gente Tchau, tchau Só se as cantarem isto como nunca Nós cantamos mais uma Quem põe o povo a saltar A sorrir e a cantar Até o sol raiar O tempo em a malta a dançar A sorrir e a cantar É os Monte Real Não há festa sem banda Com certeza Estamos sempre nas festas O pessoal do Canto de Céu já conhece 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 Impõe o povo a saltar A sorrir e a cantar Onde é que andam os homens do Caniçal? Onde é que andam os machos? Estão no mar? Olha, um forte aplauso para todos os pescadores Sim, uma vida também Também muito importante Nós temos aqui hoje Vamos dar também um forte aplauso A todos os médicos A todos os enfermeiros Que tiveram a liga da frente contra a Covid Um forte aplauso para todos eles Agora sim, para a última vez Palmeiras lá em cima Toda a gente, para a última vez Tchau, 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 tchau Que impõe o povo a saltar A sorrir e a cantar Até o sol raiar A animar o arreial E pôr a malta a dançar É os monte Não há festa sem banda Com certeza não há Estamos sempre nas festas Seja na Madeira E até no Canadá E até no Canadá Estamos sempre nas festas Seja na Madeira E até no Canadá Tô permita para a melhor É a ideia喔 E a igreja É a questão de suas festas Que ruim, pô Muito obrigado, professor.